Ai, que saudades que eu tava de jogar a roleta pig, hein, Duduzinho? Eu também tava, papai! E agora é a roleta dos inscritos! Fala aí! Vamos lá, gente! Vamos pra roleta dos inscritos! Se você é novo no canal, ainda não conhece e funciona assim. Você precisa se inscrever no canal, deixar like no vídeo e... Que mais, Duduzinho? Comenta! Aí que vai dar um montão de comentário, hein? Comenta assim, galera, roleta pig e coloca o comentário de vocês daí. O que vocês quiserem comentar, tá bom? E aí, Dudu, bora pra roleta das pigs? Bora, papai! E eu vou tirar a roleta das pigs em três, dois, um e vai! Girafa! Aê, a girafa é legal, hein, gente? Vai, galera, pode dar... Pera aí, ela tem o... Eu já vou ler. Ela tem o pescoço tão grande que consegue pegar as pessoas de longe. Porém, cansa rápido e só consegue usar sua habilidade três vezes por partida no circo. Girafinha, girafinha... Achei! Pronto, dei play! Cadê a girafa, cadê a girafa? Acha a girafinha, acha a girafinha e bota no circo. Ô, gente! Ô, Curve! Será que vai ser eu? Eu não sei. A girafa é boa, né, galera? Eu acho que eu quero... Ela é, tipo, mais ou menos boa, né? Mas eu queria ser a girafa. Quantas vezes que pode usar a habilidade? Eu já esqueci. São três vezes. Vai ser eu? Bringado! Vai ser eu? Vai ser eu? Vai ser eu? Vai ser eu? Ô, Marco! Já começa como? Já começa desse jeito, né? Tá bom, mas agora já não vai ser mais ele depois. Vai ser eu o próximo. É, na próxima vai ser eu. Vai ser eu? Vai ser eu? Vai ser eu? Depois o Bianno, depois o Bianno, depois o Bianno vai ser eu. Por que que quando vocês falam, vocês terminam com tugu-dugu-dugu? Por que tugu-dugu-dugu? Porque tugu-dugu-dugu é bom, tugu-dugu-dugu. O que que é isso? Ah, beleza. É pra dar sorte mesmo. Na verdade, a girafa não vai se esticar. Vai girar. O quê? Porque ela é um professor, girafa. Porque ela é girafa. Por isso. O que que eu fiz? O que, Dudu? O que que você tá curtindo? Não, papai. Eu só tô falando com a galerinha do vídeo, entendeu? Ih. Ó, o Dudu apareceu, gente. Cuidado, galera. Ô, velhara, vem aqui, amiguinho. Não vai girafales, não. Cuidado, gente. Pera aí, qual que é a regra dele mesmo? Eu já esqueci. Eu também. Qual que é o poder dele? Não, Dudu. Pera, qual que é o poder dele? Eu esqueci, gente. É, então. Eu posso chamar teu nome e você tem que ficar parado pra mim te matar. Porque eu tenho pescoção. Ah, entendi. Ai, que? Como que você subiu? Dá pra subir, você não sabia? Pera aí, Dudu. Calma, ainda não, Dudu. Como que eu gostava? Eu errei. Eu errei, não acredito. Tá. Tchau, galera. Vou conhecer vocês. Tchau, papai. Como que eu errei? Como que eu errei? Como que eu errei? Como que eu errei? E os super-heróis? Tá assistindo muitos super-heróis, né? Foi como eu conheci vocês. Vocês? Ué! Super-heróis! Ué! Eu errei o Tiro, gente. Não acredito. Sabe até isso? Poder do Leg! Por que que ele tá parado? Ué! O velho caiu. Gente, o velho caiu. Tá, Dudu, você tem três poderes e tem três pessoas no mapa. Perfeito. Então... É... Caiu. Tá, Jô! Olha o Leg no Leg. Você é meu amiguinho, né, Jô? Só isso, Pedro. Tchau, Jô! Nossa, como que você tá fazendo? Jô Gamer, você chega em frente. Tchau. Jô, Jôzinho, Jô. Ah, eu entendi que você tinha me chamado. Ele me chamou agora, no final? Não, ele já tinha te chamado. Ah, entendi. Você é Victor! Presente! Ah, não. Presente! Só tá faltando uma pessoa. Não, não. Não, Dudu! Eu preciso matar o Tuzum. Não, só falta o Tuzum. Tuzum! Tudu! Tchau, Tuzum! Tchau, Tuzum! É nervosa a minha habilidade. Tchau! Meu amigo, o VR ressuscitou aí, né? Tá, vamos lá, gente. Vamos pra próxima, Dudu! Eu vou tirar a roleta. Calma aí, deixa eu arrumar a roleta pra galera ver, né? Isso, é bom. Vamos lá, três, dois, um e... Anjão! A Anjinha! Nossa, a Anjinha é sofrido, né, gente? A gente tem que mudar essa regra da Anjinha. A Anjinha é tão boazinha que só vai começar a partida no hospital quando o tempo estiver em 8 minutos e 30 e foi votado no último segundo, né? Beleza. Eu não quero ser Anjinha. Eu também não, hein? Não vai ser eu. Não vai ser eu. Dudu, você tá cochichando? Vai ser alguém. Não, papai, não tô. Por que você tá cochichando? Não vai ser... Senhor, 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 Senhor! Senhor, 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 Senhor! O Senhor Victor sempre reclama que não é ele. Tá aí, Senhor Victor. Ah, boa. Você leva jeito pra ser Anjinha, o Senhor Victor. Sim, obrigado. Porque você é um menino muito bonzinho. Eu vou chorar de emoção. Tudo calculado, claramente, claro. Eu já tô fora da sala. Já tá o quê? Eu já tô fora da sala. Meu amigo. Gente, todo mundo já sabe o que fazer, né? Vamos escapar o mais rápido possível. Peguem a arma para atirar nele quando ele aparecer. E não deixem ele se mexer. E assim nós seguimos com a programação... Só pode se mexer em 8 minutos. Beleza. É 9h30, ah, tô indo. Não, é aqui o capítulo secreto. 9h30. Olha o capítulo secreto aí, ó. É, gente. Senhor Victor, Senhor Victor. Onde fica o cofre da arma? Oi, 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 oi. Vem aqui, deixa eu te mostrar um negócio. Chega aí, chega aí. Não, não quero ver. Obrigado. Não quero ver nada. Eu ia te oferecer uma house aqui, mas você não quer. Quê? Uma house? Uma house? Quê? Ô, meu jovem, eu lembro na minha época. Meu Deus do céu. O que é que não aconteceu? Ah, van houses eram tão legais. Ai, como eu amava a lan house. Na verdade, na minha época, era aquelas casas que... Ah, a casa das ovelhas, que é a lan house. Fliperama em videogame. Aí a gente pagava por hora pra usar. No Splacing. Era tão legal. Aê, Dudu. Vai, Dudu. Tante, tante, tante. Vai, eu não vou se mexer, hein. Cuidado. Ah, Jogo, o que você falou? Não era muito caro, Dudu. Era um preço legal. Ai, quase que eu peguei o jogo, mano. Ai, meu jovem. Ai, ai. Cadê você? Ah, Dudu. Acabei de perguntar agora. Surprise! Ah, não. Oi, amiguinho. Oi, amiguinho. Cadê a arma, gente? Oi, amiguinho. Ah, eu não achei nada até agora, Viano. Nem eu. Só tô andando pra lá e pra cá. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Eu nem. Nem eu, entendeu? Peguei um. Não. Vitorzinho, que foi? Que? Você errou? Não, eu errei o tiro. Ah, meu. Tá zoando, né? Ah, tem uma barreira invisível na cama. Vamos dar essa moral pra Anjinha. Não, mas ele é o Zali, hein? Ai, adeus. Não, ele vai conseguir matar todo mundo, gente. Não, não deixa, Dudu. Nós vamos escapar dele, Dudu. Só que é um item. O que você pegou, Dudu? Eu peguei um pão de queijo alimentário. Pão de queijo é bom. Melhor que o Jão passa nas portas. Olha, gente, pão de queijo é bom. Cuidado, Dudu. É, pão de queijo é bom mesmo. Pão de batata é bem melhor. Ai, que isso? Ele passou dentro de mim. Acredita em mim. Acredita em mim. Oi, senhor Victor. Ele tá vindo, pai? Volta, volta, volta. Ui, ui, ui. Quase, hein? Isso, Dudu. Continua correndo. Gente, ele tá de camper aqui, ó. Ele tá de camper, que eu vi. Camperzinho. Camperzinho, senhor Victor. O che camper. Camper, camper. Ih, camperzinho doce bem. Ah, ele não tá camperando, não. Vem, vem. Ih, tá camperando, não? Vem comigo, Jô, também. Ele tá aqui. Ih, não, não, não. Não, não, a chave branca, não. O que que faltava? Como é? A chave branca. Eu voltei, gente. Eu tô vivo. Você voltou. Jô, minha cara, cadê a chave branca, Jô? A gente corre. Morri. Morri também. Jô, minha cara, vai ganhar. Todo mundo caindo no meio de campo mirado. A anjinha vai ganhar. Sai, anjinha. Para, anjinha. Para, anjinha. Tá aí dentro. Não, não tá. Sai, anjinha. Não sei procurar. Sai, anjinha. Cuidado com a kriptonita que eles estão procurando. Sai, anjinha. Sai, anjinha. Como você é de... Tchau, anjinha. Tchau, anjinha. Não acredito que ele ganha. Tchau, anjinha. Tchau, anjinha. Cara, como que ele pulou aqui? Eu também não sei. No mesmo. Eu só sei que eu tinha que tentar. Bora, Dudu. Vamos para a próxima. Bora, papai. Calma aí. Deixa eu girar a roleta. Girei, papai. Vamos lá. Tante, tante, tante. Tante, tante. Tante, tante. Mother. A mamãe é legal. É na casa, gente. Tem que votar na casa, tá bom? Eu vou ler a regra dela aqui enquanto vocês vão votando na casa. A mamãe ama comer na cozinha e no quarto. Por isso, quem for visto nesses lugares da casa, precisa parar para ela ver se pegou a comida dela. Não pode pegar a comida da mamãe. Pode dizer que não pode pegar a comida da Simone. Não pode. Eu já vou equipar a mamãe porque acho que vai ser eu. Quando é pig boa, todo mundo quer ser, né, gente? Eu só tenho uma coisa para falar. Vai ser eu. 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 De novo. Meu amigo. Pode. Eu também tudo de novo. Beleza. Lembrando, gente. Não podemos ser vistos nos quartos nem na cozinha. Sim, meu jovem. Em nenhum dos quartos, hein. Ok, bro. O que é isso? Tá passando bem, hein? Alguém achou a madeira? Eu achei, Ju. Coloca a chave azul. Tem uma prateleira, tem uma mesa de madeira, tem a cadeira. Meu Deus do céu. Cuidado, hein? Tá com cada joia, meus amigos. Ok, coloca ela, coloca ela. Lembrando, Dudu, você tem que perguntar para a pessoa se ela está com a tua comida e que você quer ver. Você tá com a minha cadeira? Não precisa nem perguntar. Ah, eu abri a mão. O meu nem precisou. Tô sem saída. Tô sem saída. Beleza, Biano. Beleza, então. Não, eu não fechei. Eu não fechei. Eu não fechei. Eu não fechei. Foi você, Dudu? Não. Eu ia dizer ainda que eu ia fechar a porta, mas eu vi você vindo e não fechei. Então fui eu mesmo que fechei. Boa. Aí fechou tudo que saiu. Papai, você tá com a minha comida? Não, eu tô na copa, não tô na... Pera. Ah, morri. 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 É a copa. Onde tem a mesa de jantar, pode ser chamada de copa também. Morri, gente. Eu morri, gente. Papai, morreu. Papai. Eu morri. Usou o parkour lá em casa. Papai, morreu. Eu vou ter a chance de pular, pelo menos. Eu vou. Tchau, galera. Foi bom conhecer vocês. Falta o Jô Gamer. Caramba, eu tô... Papai, deixa eu te dizer que eu ardei várias pessoas. Abra o Jô Gamer, vai. Jô Gamer, pega a Martela. E até agora, eu não usei nenhuma vez minha habilidade. Pior, né? Pegou todo mundo no susto. Eu, na verdade, não fui no susto, mas foi assustado. O quê? Ah, você não foi no susto? Foi assustado. Foi assustado. Tchuuu! 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 A mamãe ganhou sem usar a habilidade de mamãe. Bora, Dudu, vamos para a próxima. Vamos, calma aí. Nossa, essa roleta de hoje tá com um monte de roleta. Que é isso? Vamos lá. 3, 2, 1, 1, e... Essa roleta de hoje tá com um monte de roleta, verdadeira. Tá com um monte de roleta. Vai, Dudu, Beto. Tchuuu! Qual que é o mapa do Bad que eu não lembro? Plant. O Bad é no Plant. Nossa, esse é massa também. Seu sabre de luz é muito lindo, mas ninguém quer ficar perto dele. Muito menos do seu irmão gêmeo e do senhor Batata no Plant. Nossa... É player mais bot, galera. Nossa. Esse é muito afeno. Player mais bot. Poder do pão de queijo. Vai ser eu. Não tem que ser eu. Poder do pão de queijo. Vai ser eu. Pão de queijo. Vai ser eu. Ah, não. Não, 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 não. Não dá. É louco! 200 gramas! É o poder do pão de queijo, vocês têm que me respeitar. Não, 200 gramas não tem como, sério. Ah não, de novo Duduzão. Por isso eu irei exterminar vocês. É isso que eu tenho pra falar, senhor Batata. A gente tem que ganhar, galera. Vamos mostrar, gente. Vamos mostrar. Olha o bote, olha o senhor Batata ali. Batata já começou caído, já. Não, vamos ganhar, galera. Vamos, vamos mostrar pra ele. Vamos mostrar o poder. Isso, vai, Jô. Eu só vim passar. O Jô morreu, não! Não, eu ouço isso, não. Não, eu ouço isso, não. Não, eu ouço isso, não. Vem uma bolinha na minha direção de luz, eu pensei, mas dá bom, né? Eu morro também. Eu vou morrer também. Não, não, não. Para, para. Ah, escapei. Escapei. Sai, Dudu. É o Dudu atrás de mim. Calma aí. Não, na moral, Dudu. Gente, o Dudu tá no meio, tá? Gente, tô sendo cercado. Antes era de pig, né? É muita coisa, gente. Agora é. Biano, me ajuda, Biano. Biano, Biano. Olha aí, senhor Victor. E agora? Não, sai detrás de mim, senhor Victor. Vem pra lá. Socorro. O que te faz? Ai, não, não. Não, não, não. Eu tô voando. Eu escapei. Não. Tchau. Eu vou embora. O Victor, o Victor traz eles pra mim. Ele vê. Eu morrer e vai embora. É mais ou menos isso que ele fez. Vamos, Jorginho. Vem comigo, Veiar. Eu não vou deixar ele me pegar. Eu vou deixar ele pegar meu amiguinho. Meu amigo. Ninguém ativou o portão laranja. Eu não consegui. Eu morri. Acabou. Meu amigo. Ah, tem o senhor Victor. Vai. Ah, tem o senhor Victor, né? Não é, ah, tem o senhor Victor. É, ah, tem o senhor Victor. Senhor Victor. Aquele A com outra entonação. É, aquele A que tipo... Puxando o senhor batata, vai. Puxando o senhor batata. Eu tô aqui, ó. Tá passeando, mano. Ele também quer fugir. Ele também tá com medo. Até com medo antes, ele tinha um funcionário. Do nada. Como burlar o sistema. Ele quer fugir. Falou. 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 Vai, Dudu. Pedindo a roleta, filho. Que? Mais uma vez. Bora, vamos, vamos. Vai, 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 vai. Torscher. Torscher, sua arma de fogo é poderosa. Quando ele gritar fogo. É melhor todos se abaixarem por 15 segundos para evitar a fumaça. Ele tem quatro tiros no outro post. Ah, não. Agora vai ser eu. Não, eu já vou começar agora desde cedo. Vai ser eu. Vai ser eu. Vai ser eu. Eu tenho certeza que eu vou ter uma tocha. Vai ser eu. Tu grito. Vai ser eu. Tu grito. Vai ser eu. Tu grito. Vai ser eu. Agora é eu. Tu grito. 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 Não. Não. Eu vou embora daqui. Tchau. Eu também vou sair também. Não, volta. Galera. Gente. Calma aí. Eu só quero jogar. Cadê vocês? Eu não tenho culpa de ter sorte, gente. Volta. Gente. Cadê vocês? Ih, galera. Deu ruim. Mas, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu só sei que assistiu o vídeo até o final. Valeu. Até mais. E tchau. Gente. Tchau.